E a semana, para variar, começou quente, com muito sol e muita chuva no fim do dia, por causa do tempo abafado, não é essa? E pelo visto, Gamberino, é verdade, toda semana será bem parecida. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Em grande parte do Brasil, o dia terá sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde. A frente fria, que estava atuando no sul do país, já se desloca para o oceano, mas ainda deixa o tempo estável no Rio Grande do Sul, sendo que no sul do estado, o tempo fica bem nublado, com risco até paratemporais. Vai chover a qualquer hora também, entre o norte de São Paulo e o sul do Triângulo Mineiro e lá no Amapá. Nas áreas, em amarelo, tempo firme e ensolarado. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Salvador, teremos máxima em torno dos 32 graus amanhã. Em Porto Alegre, chove a qualquer hora, mas faz calor de até 31. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. Máxima à tarde na casa dos 37 graus. E em Brasília, máxima prevista de 30 graus. Para São Paulo, a terça-feira promete ser mais um dia quente, com chuvas pontuais a partir da tarde em quase todas as regiões. Só em parte do centro norte paulista que a chuva pode vir a qualquer hora do dia, como em Franca, onde a máxima vai ficar em torno dos 26 graus, e em Ribeirão Preto, onde faz até 28 graus. Nas outras áreas do estado, as temperaturas continuam ultrapassando os 30 graus. E faz até 33 lá em Santos, no litoral. Aqui na Grande São Paulo, os próximos dias vão ser bem típicos de verão. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 21 e máxima manhã à tarde de 30 graus. Aí na quarta-feira, faz até 31 durante a tarde. E na quinta, o tempo muda um pouquinho, chove a qualquer hora, e as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus.